E olha só gente, estreando no nosso programa esta semana, Sodiê Doces. E para falar sobre essa empresa tão especial, essa franquia que está fazendo o maior sucesso aqui em Cascavel, a Rafaela. Tudo bom Rafa? Tudo bem e você, Tiano? Tudo jóia também. Rafa, vamos explicar para o pessoal de casa. Primeiro de tudo, a Sodiê na verdade é uma franquia que está em várias cidades do Brasil, né? Isso, é uma franquia de bolo, na verdade a maior franquia de bolo do Brasil. Ela tem quase 100 lojas. Nossa, muita loja, né? É, é que assim, na verdade a Sodiê é forte no estado de São Paulo, está crescendo agora no Paraná. Tem duas, três lojas em Londrina. Tem no Mato Grosso do Sul, que eu sei que tem em Dourados. Tem, abriu agora em Foz, tem Maringá, duas em Maringá, uma em Ponta Grossa e em Cascavel, no Paraná. Interessante que essa expansão está se tornando tão interessante porque é uma marca que está fazendo o maior sucesso, porque os bolos são especiais, são feitos com produtos de qualidade, né Rafa? Sim, produto de alto padrão, tudo Nestlé. É verdade. Hoje em especial, gente, a gente vai mostrar para vocês aqui alguns sabores e todos baseados no chocolate, né Rafa? Isso, todos de chocolate. Interessante. Vamos começar, gente, por esse aqui no canto. Ele é a francesa, é isso? Isso, a francesa. Ele é o pão de ló de chocolate, um recheio de brigadeiro e outro de cocada. Um bolo bem gostoso. Bem gostoso e a gente percebe pela textura, como o pessoal de casa está vendo agora, que ele é muito macio, molhadinho, né Rafa? Isso, bem molhadinho, bem recheado. Do lado a gente já tem esse outro bolo, que é o? Esse é o Magia. Ele é o pão de ló de chocolate também, é brigadeiro igual o outro e a trufa de chocolate branco, que é bem saboroso. Gente, olha só. Particularmente é o meu preferido. É o teu preferido? Olha só. Interessante que assim, como são vários sabores, as pessoas têm muitas opções, né Rafa? Tem, dá pra agradar todo mundo. Todo mundo, né? Olha só, do lado, esse é um bolo especial também, que está fazendo o maior sucesso agora, nessa época que nós estamos nas festas juninas, né? Isso, esse é o bolo de paçoquinha. Aí ele vai trufa de chocolate preto e mousse de paçoquinha. Bem saboroso também. Diferente. E ele está com preço especial, Rafa? Sim, ele está R$22,90 o quilo esse mês. Gente, olha só. Interessante pra vocês, então, experimentar. Porque eu ainda não experimentei. Então, vou fazer isso daqui a pouco. E do lado, nós temos também um produto que eu achei interessante. E até um amigo meu veio aqui esses dias e falou assim, Eu queria experimentar um bolo de iogurte. Como que ia ficar, né? É, esse bolo é bem saboroso, que ele vai a trufa de chocolate preto e o mousse de iogurte, que é um pouquinho azedinho. Então, não fica um bolo tão doce. É, porque daí tem essa quebra do doce com o azedinho do morango, né? E também do iogurte, né? Aí o paçoquinha, ele está em promoção nesse mês de junho. Aí mês de julho já vai ter outro bolo na promoção. Ah, então todos os meses você tem um preço diferenciado para os bolos, né? Isso, aham. Gente, olha, muito bacana. Uma dúvida também, por exemplo, assim, aqui mesmo, Rafa, a gente está vendo, são tamanhos diferentes dos bolos. A pessoa pode encomendar o tamanho que ela quiser. Sim, a gente faz a partir de um quilo, aí o tamanho que o cliente precisar. O tamanho que o cliente precisar. É interessante pedir com antecedência de quanto tempo para fazer encomenda de um bolo. Uns três dias, pelo menos. Pelo menos. Isso, aham. É, porque eu já vim aqui, por exemplo, gente, num sábado, e assim, sai muito bolo, é muito rápido, principalmente em dias comemorativos também, né, Rafa? É, datas comemorativas, aí é bom pelo menos uma semana antes. Uma semana antes, deixar reservado o seu, né? É, porque igual o Dia das Mães, teve muita gente que ficou sem bolo. É verdade, eu cheguei aqui, era seis horas da tarde, gente. Era um único bolo que tinha, era um único sabor, e muita gente chegando na sequência e não tinha mais, né, Rafa? É, acontece isso. É, acontece. Por isso que a gente pede para se programar, que daí a gente se programa aqui também e ninguém fica sem bolo. Com certeza. Gente, olha, se você não conhece o Sodi ainda, depois que você vier aqui experimentar um bolo, você não troca mais. Isso eu garanto para vocês. E para o pessoal vir até a loja, vamos lembrar, endereço e telefone, Rafa? É, Avenida Brasil, esquina com a Pio 12. O telefone é 3227 5737. Muito fácil. Participação especial da Sodi e Doces aqui no nosso programa e agora se delicie com essas imagens e dê um pulinho por aqui. Obrigado, Rafa. Eu que agradeço, Tiago. Obrigado, Tiago. Obrigado, Tiago. Obrigado, Tiago. Obrigado, Tiago. Obrigado, Tiago. Obrigado, Tiago.